Olá, boa noite. Perseguição a assaltantes na capital termina dentro do aeroporto Salgado Filho. Três criminosos foram presos depois de baterem o carro e assustarem passageiros do terminal. Desatenção e imprudência estão entre as principais causas de atropelamentos. Moradores de Novo Hamburgo pedem o fim das carroças nas ruas da cidade. E o esforço para mudar hábitos alimentares de jovens que estão acima do peso. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Perseguição a carro roubado termina dentro do aeroporto Salgado Filho. Três homens que estavam no veículo tentaram fugir invadindo o estacionamento e também o prédio principal do aeroporto. Com eles foram encontradas armas e munição e a confusão aconteceu no final da manhã com o aeroporto lotado. A ação assustou os passageiros e funcionários do aeroporto. Os dois carros da polícia e dos bandidos pararam próximos ao estacionamento. Bem na hora que eu estava tirando os carrinhos aqui eu vi aqueles tiros ali, me abaixaram porque... O senhor ouviu o disparo? Sim, vim dois. Eu vi eles passarem na contramão ali e a polícia atrás. Aí deu isso aí. Um fugiu aí pra dentro. O carro em fuga bateu neste outro veículo que desembarcava passageiros. De repente chegou eles correndo aí, né? A polícia atrás e ele barrou no meu carro aqui, ó. Aí já saiu correndo aqui, do meu lado. As imagens exclusivas do cinegrafista Rogério Andrade mostram o momento da prisão. O primeiro homem sai do carro e é rendido. Outro policial rende o segundo criminoso. Um terceiro fugiu para dentro do aeroporto e também foi capturado pelos policiais rodoviários federais momentos depois. Correndo de nós a pé a gente conseguiu pegar os três indivíduos aí que estavam armados aí. A perseguição começou quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal identificaram que o carro onde estavam os três homens é roubado. Aqui dentro foram encontradas duas armas. Um dos armamentos apreendidos é este revólver calibre 38. O carro foi roubado na sexta-feira passada. Os três presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. As exportações do agronegócio gaúcho cresceram 28% em abril na comparação com março e atingiram 825 milhões de dólares. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o valor recuou 25%. Segundo a Farsul, a queda foi puxada principalmente pela retração de 38% nas vendas do complexo soja. O bom desempenho do ano passado, que elevou a base de comparação e o atraso na entrada da safra deste ano, foram os responsáveis pelos números negativos nas exportações do grão. Mesmo com as frequentes medidas de segurança tomadas pelos bancos, os golpes financeiros ainda acontecem. A clonagem de cartões é um dos crimes com maior registro de ocorrência na polícia. Mas alguns procedimentos são importantes para evitar grandes perdas. Quem nunca teve problemas com cartão de crédito, seja por furto ou clonagem, imagina que atitude tomar. Não fazer nada diretamente e ir ao banco, nem via ligação telefônica. Imediatamente ele entrar em contato com o meu banco. Essa seria a minha primeira reação, sempre. Pois é, mas até ao ligar para o banco pode haver problemas. Em São Paulo, uma quadrilha tem um novo golpe. Liga para os clientes, diz que houve clonagem e pede para entregar o cartão para um motoboy. Quando o cliente liga para o banco, os bandidos interceptam a ligação. O golpe ainda não foi registrado no Rio Grande do Sul. Aqui a fraude financeira mais comum é o chupacabras, dispositivo instalado nos caixas eletrônicos. O cartão fica preso, fica retido dentro daquela boca do caixa. E tem um telefone colocado pelos próprios estelionatários em cima daquela boca do caixa. A pessoa telefona para aquele número e lá o interlocutor avisa. Vamos experimentar se eu consigo tirar por aqui, pelo banco. Aí ele passa, me passa a tua conta bancária, ele passa. Agora me dá tua senha. Aí ele faz, ele diz que está fazendo as manobras por lá. Não consegue. Aí nós não conseguimos. Não saiu. Não, não saiu. Então deixa o cartão aí, passa no dia seguinte na agência bancária, que o senhor vai receber esse seu cartão e nós vamos ver o que a gente pode fazer. A Federação Brasileira de Bancos orienta os clientes que nunca informem dados pessoais e senhas em sites que não sejam os dos bancos. E a não passar informações por telefone. A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento pede que em caso de suspeita de golpe, a pessoa ligue para o gerente ou vá até o banco pessoalmente. Os chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado se reuniram hoje no Palácio Piratini para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. Foi o primeiro de uma série de encontros que terá sequência com assessores técnicos dos três poderes. O texto final da LDO deve ser concluído até sexta-feira. Então a proposta será enviada pelo governo à Assembleia Legislativa, onde deve ser votada até 15 de julho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece metas e prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício financeiro do ano seguinte. Manhã de muitas nuvens com curtos períodos de sol em Santa Cruz do Sul. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Máxima de 22. Já em Santa Maria chove pouco, mas a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 21 e 17 graus. Cachoeira do Sul também deve registrar alguma precipitação. Máxima de 21 graus. Ainda nesta edição, veja o esforço para mudar hábitos alimentares de jovens que estão acima do peso. E depois do intervalo, moradores colhem assinaturas para retirar carroças das ruas de Novo Hamburgo. Nós já voltamos. A terça-feira amanhece com sol entre nuvens em Porto Alegre, mas chove à tarde. Mínima de 18 e máxima de 23. A previsão é a mesma para Novo Hamburgo. Os termômetros variam entre 17 e 22 graus. Já Tramandaí tem muitas nuvens e chuvas isoladas ao longo do dia. Máxima de 21. Transporte sustentável. Até o fim de maio, devem ser concluídas as obras das ciclovias nas avenidas Padre Cacique e Neuza Brizola, em Porto Alegre. Com isso, o modal passará a contar com 41 quilômetros em toda a cidade. Um balanço divulgado pela EPTC revela que o número de acidentes envolvendo ciclistas na capital gaúcha diminuiu 24% no ano passado. Moradores de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, pedem o fim das carroças nas ruas da cidade. Os maus tratos aos animais e o trabalho dos carroceiros estão entre os conteúdos de um abaixo-assinado. O documento já tem 5 mil assinaturas e vai ser apresentado aos vereadores e à Prefeitura. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. Denúncias de maus tratos a animais, infelizmente, são mais frequentes do que imaginamos. Somente no Parcão, em Novo Hamburgo, estão quatro cavalos resgatados a partir de denúncias. Quando nós iniciamos o programa, até 2013, tinha diminuído bastante a frequência de denúncias. Infelizmente, nós deixamos de fazer o atendimento preventivo junto a essa população que tem cavalos de carroça. E isso tem aumentado de novo o número de denúncias. O abaixo-assinado, que pede o fim das carroças em Novo Hamburgo, expõe tantos problemas dos animais, como o cansaço e maus tratos, como também o trabalho, muitas vezes exaustivo, que os carroceiros precisam fazer para sobreviver. O Joaquim chegou no Parcão há dois anos vítima de maus tratos. O animal foi queimado com água quente pelo antigo dono. Hoje, felizmente, Joca, como é carinhosamente chamado pelos agentes que cuidam dele, está bem. Ele estava abaixo do peso, com cascos na pior situação possível e com uma queimadura bastante severa de pele. Foi um tratamento bastante longo. Hoje, ele ainda apresenta cicatrizes dessas lesões. Todos os cavalos resgatados que chegam aqui recebem tratamento veterinário e, quando recuperam a saúde, são doados. Preocupado com casos como o de Joca e também com a qualidade de vida dos carroceiros, Leandro criou o abaixo-assinado, que pede o fim das carroças em Novo Hamburgo. Um dos problemas, que é um dos maiores, o maltrato dos animais, que eles trabalham o dia todo. Quando o carroceiro chega em casa, ele aluga o cavalo para o vizinho e o cavalo trabalha a noite toda. O vereador Fufa Zevedo criou um projeto de lei que prevê o fim das carroças na zona urbana de Novo Hamburgo em sete anos. Quando a gente fala do projeto, é que quando tu pensa na carroça, a gente pensa sempre primeiro proteção animal, o cavalo. Esse é um tema central, mas não é o único. Porque a carroça e a condição do cavalo na carroça, eles são uma decorrência da realidade que produz gente trabalhando na carroça, com crianças, com animais maltratados, muitas vezes mal alimentados, e andando no trânsito da zona urbana, que a gente sabe que não está seguro mais nem para os carros. O projeto segue agora para a votação do Legislativo Hamburguense. Enquanto isso, as assinaturas do abaixo-assinado continuam sendo colhidas. A intenção de Leandro é levar o documento até a Câmara de Vereadores no dia em que o projeto estiver em votação. Agentes da Vigilância em Saúde da capital trabalham no combate ao mosquito Aedes aegypti. Hoje, uma ação mobilizou moradores da zona norte da capital. Dois casos autóctones de zika foram confirmados em uma região próxima à ponte do Guaíba. Os dois pacientes moram na mesma residência na Vila Tio Zeca, no bairro Farrapos, zona norte de Porto Alegre. A partir da localização, em um raio de 500 metros, a Vigilância em Saúde traçou um mapa e identificou pontos estratégicos para instalar 12 armadilhas de monitoramento do Aedes aegypti. Hoje pela manhã, a equipe começou o trabalho de convencimento dos moradores para abrirem as residências. Seu Carlos não pensou duas vezes. É para o bem nosso, é para o bem da comunidade, é para o bem do bairro. E uma coisa assim que cada um que colaborar é uma ajuda para nós todos, né? Assim como o nosso vizinho ali da frente também vai colaborar, tem um lugar ali que é vagem, com certeza que tem, né? A armadilha contém uma fita adesiva onde o mosquito adulto fica preso, além de água, e também é usado um atrativo químico. Uma vez por semana, o agente vai verificar o local. Ou todas as segundas, ou todas as terças, no dia da semana certo ele vai vir, vai abrir a armadilha, vai fazer a coleta... Para nós, melhor, se dia é da segunda, né? Tá. Vai fazer a coleta do mosquito adulto. Até agora, não foi registrada a circulação viral nos mosquitos capturados em Porto Alegre. Por isso, a estratégia será importante para as medidas de controle. Uma coisa é fazer o controle larvário, que é essa ida de casa em casa, eliminação de focos, né? Mas a armadilha permite que a gente faça o controle da fêmea adulta. Então, bom, desta forma nós vamos capturar essas fêmeas, saber se elas têm circulação viral, qual é o vírus que há nessa fêmea, e também poder fazer as ações de bloqueio, aplicação de inseticida, busca ativa. Quem precisou embarcar no aeroporto Salgado Filho hoje, teve problema com uma operação padrão. Os funcionários terceirizados que operam o raio-x reclamam que estão com o salário de abril atrasado. Dezoito voos de partida atrasaram e três foram cancelados. Cerca de 250 aeroviários aderiram à operação padrão que iniciou no final de semana. Eles são funcionários de uma empresa terceirizada contratada pela Infraero e atuam nos setores de segurança e raio-x. A ação resultou em longas filas no setor de embarque no final da manhã. Essa fila aí quilométrica, não tenho o que fazer. A única informação que deu foi segurança ali, que o pessoal do raio-x está parado. Eles reclamam que a empresa não pagou o salário de abril e vem atrasando e parcelando os vales de alimentação e transporte, além de não ter cumprido o dissídio que deveria ter sido pago desde dezembro. Tudo atrasado. O pessoal pagou, era para ter pago integral o vale de alimentação, dia 20 do mês passado, enfim, pagou 120 reais. Então, tem famílias que não tem nem como se manter. Após reunião com o superintendente da Infraero, os aeroviários decidiram não paralisar as atividades. Eles vão assumir suas funções apenas duas horas depois de bater o ponto de início do expediente. Mas os funcionários não descartam novas paralisações caso a situação não se resolva. Não vai parar, não vai ter acesso à sala de embarque. Não tendo acesso à sala de embarque, não tem acesso à área restrita. E aí, assim funciona, automaticamente não tem passageiro dentro de avião. Até agora, a Infraero não se posicionou. O que nós estamos fazendo hoje no Brasil inteiro, aliás, o movimento de lição em Porto Alegre, a operação padrão é no Brasil inteiro, 22 aeroportos, e a partir de Porto Alegre, ou se traz uma solução, ou vai se parar os aeroportos do Brasil inteiro. Não tem condições de trabalhar sem salário. A Infraero garante que repassou o valor dos salários para a empresa terceirizada e está analisando as medidas administrativas que podem ser adotadas. Além disso, um plano de contingência foi acionado para garantir o atendimento dos passageiros e evitar atrasos. A Receita Federal liberou da Malha Fina um lote de declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário para mais de 70 mil contribuintes será efetivado no dia 16 de maio. As restituições residuais do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física podem ser consultadas nesta segunda-feira na página da Receita na internet ou no Receitafone 146. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Apesar de muitas nuvens no céu, o sol aparece em Uruguaiana, mas podem ocorrer chuvas isoladas à tarde. A máxima chega aos 23. Em São Borja, a previsão é a mesma e as temperaturas oscilam entre 18 e 22 graus. Há chance de chuva também em Alegrete, onde a máxima chega aos 23 graus. Veja depois do intervalo. Pesquisa quer auxiliar na mudança de hábitos alimentares dos jovens gaúchos que estão acima do peso. É daqui a pouco. Muitas nuvens e chuvas isoladas a qualquer hora do dia em Bagé. As temperaturas variam entre 15 e 22 graus. O volume de precipitação deve ser pequeno em Pelotas, onde os termômetros marcam até 22 graus. Nebulosidade em alta e chuva pontual também em Rio Grande. Mínima de 15 e máxima de 21. O Cine Municipal de Porto Alegre está com 300 novas vagas de emprego abertas nesta semana para diferentes atividades do mercado de trabalho. Muitas das ofertas são destinadas para pessoas com deficiência. Interessados devem comparecer entre as 8 da manhã e as 5 da tarde nas unidades do Cine do Extremo Sul, Zona Norte e Centro Histórico. Os candidatos devem apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço. O aumento do desemprego afeta a todos os setores, até mesmo da construção civil, que antes sofria com a falta de mão de obra qualificada. E com este cenário, a saída tanto para quem perdeu o emprego, quanto para quem quer ingressar na profissão, está sendo a busca da capacitação em cursos técnicos. Arábia Saudita e também em alguns estados brasileiros. Números da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mostram que um terço da comida produzida no mundo vai para o lixo. Ao mesmo tempo que 800 milhões de pessoas passam fome. Ter gente precisando de comida e procurando em lugares péssimos e ter gente com comida sobrando, foi a primeira faísca que acendeu essa ideia. Essa é a terceira geladeira com alimentos para a população de rua instalada no bairro Bonfim. A primeira foi roubada. Da segunda, levaram apenas um motor. Agora, os proprietários desse estacionamento instalaram o equipamento de forma segura. No momento de nossa reportagem, a geladeira estava vazia. Mas isso não é ruim, necessariamente. Ontem mesmo, quando a gente passou aqui, estava com alguns iogurtes, banana, tinha bastante comida e o pessoal comprou a ideia. Quem quiser doar geladeiras ou alimentos pode entrar em contato na página smileflame.com ou enviar um e-mail para contato arroba smileflame.com A ideia é espalhar geladeiras em outros pontos da cidade. Inverno chegando e aquela vontade de comer alimentos mais calóricos também. Mas com isso vem o aumento de peso, especialmente nos mais jovens. Conforme dados do Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional, a obesidade atinge 17% das crianças e 12% dos adolescentes gaúchos. Na tentativa de mudar esta realidade, a PUC está selecionando voluntários para participar de uma pesquisa que pretende modificar o estilo de vida e melhorar a saúde dos nossos futuros adultos. Lucas, de 17 anos, veio à escola hoje sem café da manhã. E não é só porque estava atrasado. Os hábitos alimentares dele explicam por que está tão acima do peso. Geralmente eu só almoço e janto, não costumo comer outras coisas. É muito difícil tomar um café da manhã ou da tarde. Geralmente tem bastante fritura envolvida. O grupo da PUC quer justamente atrair esse tipo de jovem para a pesquisa. Nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e fisioterapeutas realizam os encontros. E vale tudo para dialogar com essa galera. Então a gente usa aplicativos para orientação alimentar e de exercício, que eles podem interagir com a equipe e com os aplicativos. Eles podem se apoiar nessas informações para buscar novos comportamentos. A gente usa também maquetes, então ilustrações de quanto que tem de açúcar, de sal nos alimentos. Isso causa um impacto bem importante. O objetivo é fazer com que os jovens conheçam o que levam ao prato e conquistem mais qualidade de vida por meio de uma alimentação saudável. Assim, eles previnem problemas no futuro. Quanto antes nós prevenirmos a extensão dessa obesidade, antes nós vamos prevenir as doenças cardiovasculares. Adolescentes com obesidade tendem a ser adultos obesos. E eles têm um metabolismo muito mais acelerado do que os adultos. Então é a fase melhor para perder peso do que na adultez. A pesquisa dura três meses, com encontros semanais. Os participantes recebem auxílio para o transporte. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Você fica agora com um trecho da música composta pelos jovens do projeto Lá Vem a Luz. São crianças e adolescentes de um abrigo da capital que lançaram um CD com seis canções próprias. Essa que você vai curtir com a gente fala de esperança e felicidade. Uma boa noite para você e até amanhã. E até amanhã.